Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo jogar essa porcaria agora, vamo dar o start, 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 é isso aí meu, start game, vamo lá, gordinho, gordinho, fica calmo, fica calmo, que eu tenho a manha, calma, calma, que isso, meu deus, calma, gordinho, calma, fica frio, aí, opa, gordinho, calma, toma, ae, vamo lá, vamo lá, vamo lá, mais longe, aí, 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 toma de primeira então, gordinho, toma, vai tomar, vai tomar, vai tomar, ui, vamo lá, gordinho, calma, não tô mirando tua pança, calma, calma, toma, é nóis, Vamos na próxima, vamo na próxima, uuuh, vamo ver qual é que é, vamo ver qual é que é, aí, agora vai, agora vai, opa, aí, pescoço, toma, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tá mais longe, ai, calma, Concentração, concentração, toma, ô, droga, concentração, tá louco, concentração, ô, ui, tirei a casca da careca dele, vamo lá, vamo lá, vamo lá, agora é de primeira então, uuuh, meu deus, quase matei ele, Vamo lá, vamo lá, calmou, calmou, é agora, deus o livre, rapaz, vai pro último, vai pro último, isso aí, vamo lá, é, não era pra fazer isso, né, mas, desculpe, desculpe, gordinho, Esse é o tal do Mula 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 Mula